Pebeteiro, nesse vídeo de hoje eu vou falar as 5 regras das apresentações criadas pelo próprio Minimiza e que você deveria seguir a partir de hoje. São regras que a gente fez e que vão ajudar as suas apresentações melhorarem muito a partir de hoje mesmo. No momento que eu tô gravando esse vídeo, o Minimiza já tem 5 anos e meio de história, a gente já identificou diversos padrões que tornam uma apresentação ruim e uma apresentação sem filulas, que a gente chama uma apresentação boa, objetiva e que traz resultados. E também da nossa experiência pré-Minimiza no corporativo. Nós eu digo porque eu fundei o Minimiza junto com minha irmã e sócia, Laís Vargas, que trabalhou no corporativo por 10 anos e eu tive minhas experiências também em empresas como Globo.com, Stone Pagamentos. E nessa época a gente já identificava alguns padrões que tornavam as apresentações chatas, cansativas e ao longo desses anos de Minimiza também com a nossa experiência com clientes, com a nossa experiência com clientes, fazendo apresentações para clientes e também treinamentos para grandes empresas. Mas então vamos lá. Quais são essas 5 regras? Ainda tem uma regra bônus no final que a gente não criou, mas ela é uma regra muito boa. A primeira regra é a seguinte, slide é de graça. A gente ouvia muito e as pessoas ouvem até hoje dos seus chefes, das pessoas, falando cara, cria uma apresentação aí de até 10 slides ou o orientador do TCC vai lá e faz essa apresentação de até 5 slides no máximo. E por que as pessoas colocam esse limite de slides? Porque a galera sai enfiando todo o conteúdo que ela tem que apresentar e um monte de slides só que sem se preocupar no roteiro da apresentação. Então fica aquela apresentação pesada, cansativa. Então eu até entendo um pouco essa forma de limitar os slides, porque é uma forma fácil de falar. Olha só, não sai jogando tudo não, condensa o conteúdo aqui e menos slides, você não vai ter tanto tempo para apresentar. E falando em tempo, as pessoas relacionam slides com tempo. Muita gente pergunta para a gente, inclusive. Ah, Breno, tem... quanto tempo eu posso ficar por slide? Eu já ouvi que o certo é ficar 1 minuto por slide. Cara, como você vai controlar isso? As coisas não funcionam assim. Tem slides que você vai ficar 10 minutos falando, tem slides que você vai falar 20 segundos. É um slide de transição, alguma coisa assim. E a nossa filosofia aqui no Minimiza é que você não deva economizar slides. Pensa que o tempo da apresentação não está alinhado com o número de slides, e sim com o tamanho do conteúdo que você tem que apresentar. Então se você tem uma apresentação de meia hora, você tem que colocar um conteúdo para essa apresentação de meia hora. Agora, se você vai colocar esse conteúdo de meia hora em 10 slides, 30 slides, 50 slides, tanto faz. Usa quantos slides forem necessários. Pensa que o slide é um apoio visual à sua fala. Ele faz com que as pessoas lembrem mais da sua apresentação. Para isso que servem os slides. Então não precisa economizar nos slides. Óbvio que você não vai colocar 30 slides, aquele monte de texto, monte de tabela e tal. Não, não funciona assim. Tem que ter uma informação por slide. Mas isso de quantidade de texto e outras coisas está envolvido nas outras regras. Então bora para a segunda regra. A segunda regra é justamente sobre a quantidade de texto. A gente criou uma regra chamada faça do seu slide um tweet. Sim, um tweet. Mas aí nesse caso vai ser um tweet raiz. Não é o X, que ninguém está sabendo lidar isso com chamar de X. Para todo mundo é Twitter. Não vai ser nem o X e não vai ser também o Twitter mais recente antes do X, que eu acho que são 280 caracteres. Não, é aquele raiz mesmo lá atrás que era 140 caracteres. Então faça do seu slide um tweet de 140 caracteres no máximo. Porque se você estiver colocando mais de 140 caracteres por slide, já tem que fazer outro slide. As pessoas vão ficar lendo o texto e não vão prestar atenção em você. Lembra que eu falei? O slide é um apoio visual à fala do apresentador. O slide tem que ser entendido rapidamente. E isso vai ter muito a ver com a regra bônus. Terceira regra. Não faça slides Times Square. Slides como esse aqui. Que é uma confusão visual. É um monte de coisa aparecendo. É um caos. Muita gente usa ainda imagens de estilos diferentes. Coloca um monte de coisa possível no slide. Pô, beleza. Se você olha esse slide que a gente colocou aí de exemplo. É um slide visual, né? Ele tem pouco texto, ele é mais visual. Ele é focado no visual, beleza. Mas também não adianta ser um visual desse jeito. Porque sua cabeça fica tonta. Por isso que a gente ensina a criar slides sem firulas. Tem que desfirular o slide. Simplificar. Porque ninguém consegue entender esse monte de coisa. É que nem tá na Times Square. Você não consegue prestar atenção em uma coisa. Você fica, sabe? Olhando lá pra um monte de coisa acontecendo. Por isso que a gente chama de slides Times Square. Não dá. Foca na informação que você quer passar. Deixa visual, mas de forma simples. Sem firulas. Você vai fazer slides mais rápido dessa forma também. Ficar colocando um monte de coisa no slide. Você vai perder mais tempo. E vai ser muito pior. A quarta regra é a regra dos quatro slides. Olha, ela ficou em quatro. Quatro slides. Regra dos quatro slides. O que significa essa regra? Eu coloco quatro slides aqui, mas não é tão duro assim. O que é essa regra? Sabe a cor de fundo do slide? Muita gente acha que tem que ter a mesma cor de fundo em todos os slides. Uma coisa que a gente herdou do template padrão. De usar o template padrão do PowerPoint. Usar o template padrão de empresa. Aí a prestação inteira é branca. A prestação inteira é preta. A prestação inteira é azul. Cara, isso é muito cansativo. Isso é monótono. Isso dá sono. Tem uma prestação com o mesmo fundo inteiro. Aí fica branco, branco, branco. Tem uma hora que você nem sabe se passou do slide ou não. Sabe se deu aquela viajada? Você nem sabe se passou o slide. Porque é tudo a mesma coisa. A regra dos quatro slides diz o seguinte. Você mudar a cor de fundo do slide a cada quatro slides. Ou mudar a cor de fundo. Ou colocar uma imagem de fundo. Mudar o fundo. Mudar o fundo. E é porque eu digo que quatro slides é maleável. Pode até ser cinco e tal. É porque quatro é um ponto de atenção. Mais de quatro slides pode começar a ficar monótono. Sabe? Fazer seis, sete slides com a mesma cor de fundo. Vai começar a ficar cansativo. E aí o que é legal? Quando você muda a cor de fundo. Chama a atenção da audiência. Aquela pessoa que tá meio viajando, dormindo. Tá lá. Opa, aconteceu alguma coisa. E aí isso é muito legal usar de forma estratégica. Eu criei um vídeo aqui no canal. Inclusive só sobre essa regra. A gente vai colocar aqui no card pra você assistir depois desse vídeo. É muito legal. Eu explico melhor sobre essa regra. E mostro exemplos práticos de como eu uso ela. Antes da gente ir pra última regra e ainda tem a regra bônus. Deixa o like nesse vídeo se você já tá gostando. Já tá sendo útil pra suas apresentações nesse vídeo. Então vamos lá. A quinta regra é. Não termine com slide obrigado. Esse aqui é sempre muito polêmico. Essa regra é muito polêmica. Por quê? Muitas empresas têm inclusive no seu próprio template um slide lá de obrigado pros colaboradores usarem. É muito comum esse slide. Assim, todo mundo já fez esse slide na vida. Todo mundo já usou esse slide. E o que eu penso sobre esse slide é o seguinte. Quem foi o gênio que conseguiu fazer essa lavagem cerebral de todo mundo, o planeta inteiro, usar esse slide? Porque esse slide é internacional, né? As empresas inclusive tem template dele em thank you e outra língua. Tem todas as línguas lá, o obrigado. Quem conseguiu fazer isso? Aí quando eu falo isso a pessoa fala, ó gente, ô Breno, mas eu vou ser mal educado, não vou agradecer. Por isso que tem um slide de obrigado, por agradecer. Ah, se fosse assim então eu vou colocar no primeiro slide bom dia. Oi. Porque a capa da minha apresentação vai ser oi. Qual o sentido disso? Você já vai falar obrigado, é óbvio que você vai agradecer no final, mas você vai terminar a sua apresentação dessa forma? Sabe a última impressão que fica? O último slide vai ser obrigado. Tem que terminar com chave de ouro, tem que terminar com uma frase de impacto, terminar com um próximo passo. E muito melhor que colocar obrigado no último slide é colocar seus contatos. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, entrar em contato pra fechar negócio, qualquer coisa do tipo. Então não faz sentido colocar o slide obrigado. É até melhor o slide ter só o logo da empresa do que obrigado. Repara só como grandes empresas que fazem conferências como a Apple, a Meta, o Google. Vê se eles terminam com obrigado no último slide da conferência. E aí pepeteiro, calma que o vídeo ainda não acabou, tem a regra bônus. A regra bônus é da Nancy Duarte. A gente não criou essa regra, Nancy Duarte foi uma das pioneiras no mercado de apresentações do mundo. A gente já tem alguns livros da Nancy Duarte, já aprendeu muito com ela. E uma regra muito legal que ela tem é a regra dos 3 segundos. O que que diz essa regra? O slide deve ser entendido em até 3 segundos. Essa regra tem muito a ver com o slide de graça. Não adianta colocar um monte de informação no slide. O slide tem que ser entendido em até 3 segundos. Por quê? Porque a atenção da audiência não pode sair do apresentador. O slide serve como apoio visual. Já falei isso várias vezes nesse vídeo. Um apoio visual à fala do apresentador. O foco na apresentação não tem que ser o slide, tem que ser o apresentador. Então o slide a pessoa vai bater o olho e no máximo 3 segundos vai entender e já vai voltar a atenção no apresentador. Porque se você ficar mais 3 segundos ali lendo o slide, vendo o slide, você já desfocou do apresentador, já perdeu o que ele falou, não faz sentido. Então essa regra é sensacional. E aí, pepeteiro, pra gente fechar o vídeo, eu quero que você comente aqui. Qual regra você não conhecia? Qual regra vai ser mais útil pra você? Foi mais mind-blowing? Mais te impressionou? Coloca aqui o que eu quero saber nos comentários. Se inscreve aqui no canal se você não tá inscrito. São dois vídeos por semana aqui no canal Tudo Sem Filulas. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e valeu!